olá muito bom dia bom dia pra você boa tarde boa noite enfim conforme a hora que você vai ver esse vídeo é gente olha só você que quer produzir o seu dingo político seu dingo para empresa eu produzo a minha empresa produz a minha equipe produz os melhores dingo pelo menor preço do mercado menor preço do brasil é só você ligar pelo telefone pelo telefone whatsapp 988513257 ddd 82 maceió alagoas e aí a gente vai produzir pra você pra sua empresa pra você vai concorrer a um cargo político para deputado federal deputado estadual mas é tudo publicidade produzindo os melhores dinhos fazendo essa parceria com as com as grandes empresas produtoras de dingo ok é só chamar viu gente é sua empresa legalizada emito nota fiscal enfim tudo legalizado tudo certinho tudo na garantia de sucesso com certeza você estará deixando nas mãos de quem entende que entende de propaganda de quem entende de divulgações eu também trabalho com motossom é um precinho imbatível preço que cabe no seu bolso para que você possa divulgar suas promoções para que você possa divulgar as suas empresas a sua seus produtos e o melhor vender é só que você mais quer você gerente que precisa bater meta é quer fazer aquela divulgação com a gente trabalho também com locutor ao vivo supermercado na loja loja de calçados loja de roupas enfim precisou de locutor manda aí pedido de orçamento pelo telefone 988513257 mas é tudo publicidade fazendo a diferença fazendo você vender e o melhor bater meta beleza gente boa bom dia para você boa tarde boa noite Edson Cipriano tá bom Syd� aorfina a Bjorn Taba é tudo bem